A mulata carioca, lindo pelo neco, para a casa saulhada, Rio de Janeiro A mulata carioca, meu diabo de pobrinha, faz a gente andar sempre de gatinhas A mulata carioca, meu diabo de pobrinha, faz a gente andar sempre de gatinhas Ai, o que ela fez, que o olhar tem feito isso Ai, morena danada, o poder, não passa isso Ai, mulata danada, o poder, não passa isso Ai, mulata carioca, quebra Quando ela vai a vir e a gente passear, faz a gente andar daqui para lá Quando ela vai a vir e a gente passear, faz a gente andar daqui para lá Toda a gente vai lá, que ela é coisa boa Sempre eu vendo da gente, eu danada, mas não vai nada no ar E ela só faz moda, deixa o ferido, deixa o espanhol, deixa o cair E a capa faz moda, deixa o ferido, deixa o espanhol, deixa o caí Eu, 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 eu A gente se chama, que elaya é corra boa Se o emprego é do da gente, ouça nada, mas não vai nada não há soa Se o emprego é do da gente, ouça nada, mas não vai nada não há soa A mulata carioca é o diabo de novo, mas a gente é um garcinho de gatinha A mulata carioca é o diabo de novo, mas a gente é um garcinho de gatinha Ai, o que ela tem, seu olhar, seu vestido Ai, morena danada, ó você, não faça isso 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 Amém.